Bom, a comunidade, você falou que a senhorinha falava, hoje é plantão do choc, do choc, no geral a relação com a comunidade era boa. Excelentíssimo, eu ia para a festa de crianças. Tu era convidado para essas coisas? Era convidado. É mesmo, e aí tu ia? Eu ia, lá no morro, lá no alto. Ia tomar, comer um bolo lá. Comer um bolo, é, tomava uma cervejinha, o pessoal comia carne, normal. Para você ver como é que a favela era pacificada, cara. Não tinha, lá não tinha. Na época do Major Edson, eu falo, absoluta certeza. Cara, se você puder ter o contato com o delegado Rochester, o Major Edson, infelizmente ele está com esse processo, ele está aguardando acabar essa covardia toda que fizeram com ele, né, cara. Então, é, o delegado Rochester foi um delegado que, o nível de inteligência dele, inteligência policial, inteligência, né, da área do direito, que ele é professor, ele é professor de direito também, né. Cara, a inteligência desses dois, que formaram ali, é, aquela operação, foi uma coisa assim, fora do comum, que a gente só vê em filme. A gente só vê em filme, o que eles fizeram, então a favela ficou pacificada, realmente, e todo mundo gostou, a comunidade gostou. Pô, porque ninguém mais via vagabundo de fuzil, via polícia passando, pô, parando. Podia ir trabalhar isso, né. E polícia lá em cima, lá no morro, polícia no morro inteiro, cara. Tinha policial patrulhando, eles gostavam, pô, graças a Deus, pô, tem polícia e tal. Aí você recebeu uma informação aqui, aí sempre queriam... Eles não queriam que o crime crescesse, nada. Não, não, não. Aí por isso que eu ajudava. É.